Até que abriu o placar. Vem pra tabela, dá goberto de primeira. É pra Washington, pra dar goberto pra Washington. Gol do São Paulo! O Washington faz o gol. O Sene deu show. O Rogério também venceu na bola, falta pro São Paulo. O Rogério Sene partiu, bateu! Gol! O do São Paulo, o do São Paulo, o Rogério Sene, o goleiro artilheiro do futebol do mundo. Segundo gol dele no campeonato, 85 na carreira. E o Washington encantou. O mais bonito dos três foi esse. Cruzamento bem pro Washington. Matou no peito. Maravilhoso, golaço, golaço, golaço de Washington. Golaço de Washington pro São Paulo, no Morumbi! Sim, foram três do coração valente. E é difícil dizer adeus pra quem tem o contrato vencendo agora, no final do ano. A minha vontade é, tô querendo ficar, ainda mais agora aqui. Tô tão maravilhoso, poxa, esse momento maravilhoso aqui, vamos ver, não depende só de mim, né? Não depende só de mim. São Paulo 4 a 0, 32 mil torcedores que tiveram o carinho retribuído. Talvez um detalhe no meio do caminho, isso faz toda a diferença. E o time mais acostumado a títulos na era dos pontos corridos, termina o campeonato brasileiro em terceiro lugar. Com os erros também se aprende, e o São Paulo leva seus ensinamentos. Um time que faz 34, 35% de aproveitamento, não é difícil você querer, usando 25, 27, 28% do campeonato, fazendo 35% de aproveitamento, é difícil você recuperar. Você tem que manter uma, fazer jogos, você tem que ganhar muito depois, né? E nós, você vê, no restante do campeonato, nós nos mantivemos na nossa porcentagem de aproveitamento, que era uma porcentagem, um percentual bom. Então, se nós tivéssemos esse percentual de aproveitamento naquelas 10 primeiras rodadas, eu acho que nós conseguiríamos tranquilamente. Mas foi um momento difícil, um momento que o time não andou, não conseguiu, não conseguiu trabalhar. E esse só lamenta o jogo do Botafogo.